Olá galera, tudo bem? Eu tô aqui pra dar mais uma opção de maquiagem pra vocês pra esse ano de 2016 Essa é a maquiagem que eu tô, espero que vocês gostem, cliquem em curtir pra mim no final do vídeo Assista o vídeo até o final, abaixo no bloco de informações vão estar todas as minhas redes sociais Me sigam que eu sigo de volta, se inscreve no canal e vamos lá ver como é essa maquiagem galera Olá galera, tudo bem? Eu vim trazer mais uma opção de make pro carnaval 2016 Eu comprei essa paletinha aqui ó, da Belly Angel, só pra fazer essa make porque são todas sombras mates ou foscas E eu não tinha nenhuma, então eu vou começar o meu pincel de esfumar aplicando esse tom aqui Que é o... aqui parece um rosa, pode ser um rosa, pode ser um tom pêssego Vou aplicar ele em todo o côncavo Com o pincel de esfumar Gente, eu tenho dois pincéis de esfumar, eu tenho esse que é o B905 que é o gordinho, tradicional, que todo mundo usa E tenho... esse que é um pincel de esfumar pra B906 E eu prefiro esfumar com ele, porque ele pega certinho aqui na linha do côncavo, olha, certinho, ele esfuma Por isso que às vezes eu troco de pincel Existem vários pincéis de esfumar Existem esse gordinho mais comprido, que eu não tenho, eu tô pra providenciar Mas eu... quando é pra esfumar aqui, sim, no côncavo Pra marcar o côncavo, eu prefiro o B906 da Macrylan Eu não sei se tá saindo no áudio, não sei se vai tá saindo Eu peço desculpas desde já, porque tá tendo ensaio da escola de samba, tá difícil Depois que eu esfumei ele Aí eu volto pra esse aqui pra esfumar mais Aí eu vou subir um pouquinho Pode ser rosa, pode ser pêssego Aí eu vou pegar o meu pincel chato E vou pegar o bege, fosco E vou iluminar abaixo da sobrancelha Bege, branco, mas de preferência, assim, mate, fosco Aí eu vou pegar esse pincel chatinho E vou pegar um sombra cor de rosa Tipo, cor de rosa Barbie Aquele cor de rosa bem clarinho, da Barbie mesmo E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Só na pálpebra móvel Eu peguei essa make lá no site da Camila Coelho Eu simplesmente achei a coisa mais linda Linda, linda, linda Super delicada Não sei se a minha vai ficar parecida com a dela Mas qualquer coisa é só vocês procurarem lá No site da Camila Coelho Tá como o Tons Pastéis 2014, de Carnaval Depois que eu apliquei a sombra rosa Barbie Aí eu vou pegar o pincel de precisão da Macrylan Da linha W907 E vou pegar um roxo E vou aplicar No canto externo E subindo pra linha do conca Aí eu volto com aquele pincel gordinho de esfumar E vou esfumar isso E vou pegar o pincel E vou pegar o problema E vou pegar o pincel E vou pegar o pincel E vou pegar Aí eu vou pegar um lápis azul O meu é esse aqui, azul piscina Eu nem sei que marca é Faz tempo que eu tenho ele E vou passar na linha d'água Já descendo um pouco pra baixo dos cílios Eu não gosto muito de lápis de olho não Porque não pega muito bem na minha linha d'água Algumas marcas de lápis Se não fica uma bolota assim, igual esse aqui Pra acompanhar esse lápis Que eu passei Azul O meu é azul piscina Eu vou tá pegando meu pincelzinho amado Chafradinho Eu vou passar um tom de azul clarinho Que mais se aproxime do lápis Abaixo dos cílios Pra casar com o lápis Aí eu vou fazer um delineado Não liga não que esse olho tá meio feio Não liga não que esse olho tá meio feio Não liga não que esse olho tá meio feio Fim cílios Provação Anilina Amor Aí vou passar a máscara para cílios, bastante máscara em cima. Um pouquinho embaixo. Se não quiser passar também embaixo, acredito que fique bom. Você pode usar ela assim, do jeito que tá, fosca. Só que eu optei por pôr um pouquinho de glitter transparente. Só aqui na Pápebra Móvel. É carnaval, né, gente? E glitter é uma benção de Deus, porque onde ele cai, ele fica. O blush é um blush rosa. O batom é um batom da Max Love, que a cor dele é... Os lentes não enxergo. 108, 8. E espero que vocês tenham gostado. E essa é mais uma opção de make pra vocês. Essa é uma opção que tá pra sair durante o dia. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.